Hora do recado, telespectador da tempo aqui, meu diretor. Olá, Nico, eu sou a Farlete do Bom Jardim e Patinga. Manda um beijo pra minha mãe, Lucilene, ela é sua fã. Dona Lucilene, um beijo pra senhora. A Farlete falou que a senhora é minha fã. É, é, e no beijota. Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Gabriel do barrile Vitória, GV. Tudo bem? Tudo jóia, Gabriel? Tô vendo que você tá com o violãozão aí, rapaz. É você mesmo? É. Estou sempre ligado no seu programa. Você é meu amigão aí. Quero muito algum dia poder tirar uma foto com você. Se tiver essa oportunidade, ficarei muito feliz. Rapaz, será um prazer. Eu passo sempre a ir no Vitória, né? Porque eu vou lá na igreja no Penha. É, não é quase todo dia que eu vou lá, naturalmente. Mas eu ia sempre no Vitória. Minha amiga Luciane morava aí, depois se mudou pros Estados Unidos. Mas a gente vai se encontrar aí. Será um prazer, garotão. Ainda mais que você gosta de violão, mãe. É a arte que eu domino. Gosto demais de violão também. Um grande abraço. Seu programa é nota mil. Vocês estão de parabéns. Deus abençoe a nossa semana com muita fé. Com muita fé, Gabriel. Beijo no seu coração, viu? E viva a música, garoto. Você tá no caminho certo. Boa tarde, Nico. Sou o Ilmar. Aqui do bairro Funcionários, em Teó, Filatone. Nico, aqui em Teó, na hora do almoço, Só dá o BG. Lê pra mim, Lamonier. Mais alto. Mais alto. Sim. Aqui em Teó, na hora do almoço, Só dá o BG. Assinado. E o Mabitemcu. Esse programa é sensacional. Olha o que ele escreveu, diretor. Eu posso falar aquilo ali, diretor? Eu posso falar aquilo. Ele falou, esse programa é sensacional. Eu posso falar ali? Não. Mas o resto aqui, o que ele escreveu? É ele que falou que não tem pra concorrência. Ele falou, tá falado aí. É ele, é ele, é ele que escreve aí. Isso mesmo, Ilmar. Tem mesmo, não. Inclusive, Ilmar. Não sei se você sabe, a concorrência também me assiste. Encontrei com o cinegrafo. Não posso falar qual, senão ele cai, coitado. Quase que eu falei a função dele, eu falei que ele é cinegrafista? Não era bom falar, não, né? É uma pessoa que trabalha. É, eu esqueci, né? Cinegrafista não, tô brincando. Falou assim, eu te assisto, rapaz. Todo dia. Segunda a sexta. Falei, rapaz, cuidado com isso. Se alguém te filmar. Ele. Céu melhor. É. Dizer que um dia vai trabalhar comigo, diretor. Diretor, você tá querendo me mandar embora? Ah, assiste aqui primeiro, depois não sei o quê, não sei o quê. Aí, tá certo. Diz o diretor que tá me mandando embora. Não deve ser quem tá querendo contratar essa pessoa, então. Porque eu não vou... Você me manda embora não, hein, diretor? Ó, a audiência vem aqui e faz manifesto aqui na porta. Quero mandar um abraço pros meus colegas vigilantes do Ministério Público Federal, aqui do Teoflotone de Valadares. Abração, Nico! Um beijo pra turma aí, vigilantes do Ministério Público Federal, lá em Tchó-Tchó. E de Valadares também, né? É, o MPF. O MPF aqui é lá na... Naquela rua que sai na frente do Saai. Sai lá na ponte da ilha. É ali mesmo. Tamo junto, Ilmar! Obrigado pelo carinho, garoto. Desculpa as brincadeiras aí. É só a resenha. Boa tarde, Nico! Esse é meu filho Marlon e sua esposa Meire. Aí, ó. Marlon e a Meire. Me chamam Rose. É. Ela chama Rose. O nome da filha é Meire. Não, não. A Nora que chama Meire. Para de me embolar, Lamoni. O filho chama Marlon. A Nora chama Meire. E ela chama Rose. Rose Meire. Manda um abraço para eles. Moramos em Ipatinga, Minas Gerais. Bairro Nova Esperança. Beijo para você e sua equipe. Você, sua nota. Aí sim, hein? Próxima! Oi! Boa tarde, Nico! Manda um abração para minha tia. Evaldinéia. Ela disse... Ela assiste todos os dias o seu jornal. Beijo para ela aí. Não pode me abandonar, não. Somos de Ipatinga. Meu nome é Eric Oliver. Nico, você é o melhor. Em inglês, Nico, you is the best.